Após iniciar a vacinação dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus, a UFRJ começa amanhã, sábado, a vacinar a população idosa do Rio de Janeiro. Em postos drive-thru localizados no polo de biotecnologia da cidade universitária e no campus da Praia Vermelha, pessoas a partir de 90 anos poderão se vacinar, das 8 horas da manhã ao meio-dia. É necessário levar apenas um documento de identificação. O plano atual é vacinar os idosos até 75 anos no mês de fevereiro. Os postos drive-thru localizados na UFRJ funcionarão apenas aos sábados. No sábado será feito o resgate para quem não pôde ter acesso durante a semana possa procurar um dos drive-thru para que ele possa ter acesso à vacina, considerando sempre a faixa etária que está sendo o foco da vacina naquele momento. Já foram vacinados cerca de 2 mil profissionais do Hospital do Fundão que atuam na linha de frente contra a covid-19. A campanha continua, mas para que todos sejam vacinados, são necessárias 4.300 doses no total. Mesmo com o início da vacinação, sabemos que a pandemia ainda não acabou. O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho mantém ativos os tratamentos da doença. Atualmente, a instituição possui 38 leitos de covid, sendo 22 de UTI e 16 de enfermaria. Em nota, a assessoria de imprensa do Hospital Universitário informou que devido à desmobilização do Hospital de Campanha do Rio Centro, ocorrido em janeiro deste ano, o Hospital do Fundão recebeu 10 ventiladores e 20 monitores. A partir disso, está em andamento a abertura de outros 20 leitos destinados a pacientes contaminados pela covid-19. Os novos leitos serão abertos à medida que há de recursos humanos e a diminuição da restrição de algumas aulas do hospital devido às características de outros pacientes internados. Sou Laura Rocha, de casa para o TJFRJ. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho